O presidente da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça de Goiás diz que a desocupação do Morro da Serrinha vai acontecer de forma pacífica. É um caso em que a Comissão de Soluções Fundiárias de Goiás está alcançando o êxito. A desocupação estava marcada para acontecer nesta segunda-feira, mas somente na quarta, os caminhões devem ir até a área ocupada há vários anos para retirar os moradores. A justiça determinou que o local deve ser desocupado até a próxima sexta-feira. O desembargador diz que a desocupação pacífica do Morro da Serrinha é um marco para a justiça, já que a negociação e o diálogo se mostraram eficazes. É uma nova forma de política judiciária. Nós estamos buscando o poder público, o municipal e o estadual, o Ministério Público, a Defensoria, a OAB, líderes dos ocupantes, proprietários, e sentando numa mesa para discutir como resolver o problema. No início deste ano, três pessoas foram indiciadas por invasão irregular da área ecológica. Três religiosos teriam tomado conta de mais de 100 mil metros quadrados de área. Para a polícia, eles disseram que já promoviam ações no local há bastante tempo e que há cerca de três anos passaram também a morar no Morro da Serrinha. Só que os três têm casa própria. Inclusive, um deles mora ao lado do morro, de onde chegou a puxar energia elétrica para o local. Depois de muita negociação, dois religiosos assinaram um acordo com a justiça. Apenas um deles não aceitou e tem até sexta-feira para sair do local. O Estado assumiu o compromisso de que assim que o imóvel, a área de 111 mil metros quadrados for reintegrada, ele vai tomar posse e tomar as medidas necessárias para que evitem as novas ocupações. Apenas um deles não aceitou e não aceitou e não aceitou.